Música Alô São Paulo, alô Brasil, alô meu povo, boa tarde, bom dia, boa noite, senhora, qual for o horário que você esteja ligado em nosso programa, aceja o nosso forte abraço. Eu quero falar sobre a matéria que eu fiz daquela jovem, daquela senhora da cidade de Pirá, na Bahia, a Lenice. Lenice Mendes, né? Não é isso, produção? Isso. E essa semana eu recebi uma ligação da assistente social da cidade de Pirá, falando que está tomando providências, tomou as providências de cuidar dessa senhora. Bem, a Lenice é uma senhora que não estava andando, precisa de um tratamento, precisa de uma perícia médica, por causa que o joelhão não está funcionando legal, com as mãos, perna, e que precisa de um tratamento, sabe? No ortopedista. E outras coisas mais que ela está precisando, que não está nada fácil na vida daquela senhora. Eu quero agradecer esse programa de hoje, agradecer a assistente social, a Geza, Geza Reis, não é isso, produção? Geza Reis, que nos fez contato com a nossa produção, e eu quero agradecer a ela, a Geza, ao pessoal da assistente social, a primeira dama da cidade, que está diante desse trabalho social da cidade, ao prefeito, nenhum desse o seu nome aqui, mas depois a gente comenta os nomes de cada uma autoridade dessa da cidade de Pirá, que eu acho que é o Duda, né? Dudes, e a primeira dama não falaram o nome, e a Geza, que foi a secretária que entrou em contato conosco. Nosso muito obrigado. Eu quero agradecer de coração mesmo a assistente social da cidade de Pirá, que realmente está tomando a providência na vida, na situação da Dona Lenice. Nosso muito obrigado mesmo. Nós aqui da nossa TV estamos à inteira disposição para fazer matéria, fazer cobertura, para ajudar vocês que estão aí ajudando a Dona Lenice. Tanto o lado do prefeito, como da primeira dama, como da assistente social, e as pessoas que, até o momento, que já passou de duas mil pessoas que estão compartilhando e clicando lá e acessando essa matéria. Nosso muito obrigado. Eu quero agradecer a cada um de vocês por ter compartilhado, por ter ajudado. Pode ser um real. Pode ser um realzinho só. Mas o importante é que você, quando está contribuindo, para ajudar uma pessoa que está precisando mesmo de uma ajuda. Seja uma cesta básica, seja um real, dois reais, seja cinco reais, seja cem reais, seja mil reais, seja o quanto você puder. O quanto você puder. Ajude-se, porque eu vejo, nós vamos até a cidade de Ipirá, nós estamos preparando aqui a nossa equipe para ir até a cidade de Ipirá, fazer uma matéria, tanto com a Dona Lenice, como também com a assistente social, o prefeito e a primeira dama. Eu quero, em primeira mão, agradecer a esse grupo. Prefeito, primeira dama, o pessoal da assistente social, as redes e as demais funcionários. Nosso muito obrigado por você tomar conhecimento dessa situação e estar realmente fazendo um trabalho bonito, que é ajudar uma pessoa que é carente e tem a necessidade de ser ajudada. Nosso muito obrigado a todos que ajudaram, que entraram com ajudas, de doações. A todos que realmente compartilharam. Nosso muito obrigado. E as pessoas que ainda não ajudaram, que estão pretendendo ajudar, nosso muito obrigado antecipado para aqueles que vão ajudar a Dona Lenice. É uma pessoa que merece ajuda, merece respeito e consideração. É uma mãe de família, uma mãe solteira, com duas filhas, e ela está passando por muita necessidade. Agora eu acho que nem tanto, porque já tem muitos filhos de Deus que já estão ajudando a Dona Lenice na cidade de Ipirá. Eu fico por aqui, desejando a você um ótimo atarde, paz e sorriso e que Deus abençoe. E amanhã estou de volta, com mais um programa Gabiru Report. Aqui, na TVS Gabiru São Paulo e a TVS Gabiru Bahia. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho